Adiciona aí, Diego, se não eu fico falando sozinho. Ah, você não precisa orar aqui. Babaca. Essa droga de eclipse de novo. É aqui que mandou vir? Olha o... Oh, Diego, o chão. Oh, o Reflera. O jogo é bonito. Oh, um jurcinho de polícia. Bata o Lucro, não dá pra entrar. Ah, eu não vou mais te convidar não, velho. Diego, convide agora. Como é que convida? Ô Diego, o jogo tá bonito, velho. Ô Diego, você tem uma cura pra dropar aí? Porque eu tô só com quatro. Diego, tá bonito aqui, não tá não? Não. Se esconde. Diego, era pra gente vir aqui mesmo, velho? Porque se o... Não, mas tem um monte de vampiro aqui, vamos matar. Não, mas é isso que eu tô falando. Se eles forem em nível mais alto que a gente, a gente vai apanhar, não vai matar. Não vamos. Tá com medo, rapaz? Nem sai de casa, cara. Você nem olhou o nível que eles são aqui. Tá com medo de cagar, nem come. Ah lá, lá. Eu vi na janela, eu vi na janela. Sai de casa da janela. Se eles forem em nível mais alto que a gente, a gente vai apanhar e cagar, nem come. Caralho. Eu vi na janela. Nossa. É uma mulher, velho. É alguém ali. É uma mulher cabeluda. Ô, ajuda aí, Diego. Acabou minha arma. É. Eu só tinha peixinho, velho. Merda. Nossa, eu vou morrer. Se protejam. Se protejam. Não. Jesus. Pera aí, deixa eu me furar. Eu precisava disso. Ó, vêm os carinha e vamos subir escada aí, ó. Eu tô sem munição, não sei o que aconteceu. Acabou a munição. Ih, ó. Tem uns caras aqui embaixo. Ô, brisado, quando você entrar no grupo aí, me... Dropa... Preciso de... Preciso de medicamentos. Valeu. Você é o único que tá aí fora aí. Diego, aqui dentro, Diego. Como é que entra aí dentro? Ah, sei lá. Pela porta da frente. O lugar do vermelho, pô? Tá não, pô. Então a gente entrou aqui. O Diego que fez a gente entrar aqui. Tá foda, velho. Porra, mano. Dois dias atrás. Tem um banquinho atrás de você. Ô, Diego. Salvei a pele, hein. Tá me devendo a mim. Ó o cara seguindo o Diego, velho. O cara tá com raiva dentro de você. É só tô em cima de vocês, velho. Salvei, velho. Obrigada. A gente tá aqui dentro. Não se mexe. Eu te ajudo. Tem como dropar? Então me cure. Eu só tô com... Não se mexe. Valeu. Bem melhor. Você tem munição pra dropar aí? Munição no drop também não? Não. Seu robozinho não dropa? Munição? Não. É. Como é que você entrou aqui? Você disse que tava tudo vermelho? A outra entrada. O Zorak é brisado demais. Não. Acabou. Acabou a minha munição. Tem que ir com a Sniper. Tem que ir com a Sniper. Agora é só Sniper. Otário. O jogo tá bonito pra caramba dentro desse prédio aqui, velho. Diego, você tá só... Tá, vamos lá pra aqui. Não, vamos sair fora. Você só veio até o final? Não é aqui. Não, mas vamos vazar. Não é aqui. A saída é aqui. Como é que você sabe que não é? É. É o banheiro. É uma boa pergunta. Como é que você sabe que não é aqui? Ah, não é aqui a missão. A missão é perto pra cá, ó. Aqui ó. Tá, mas já que a gente entrou aqui, por que a gente não pode explorar e ver o que tem lá em cima? Ah, vamos. Segue a missão. Que nem? Tiquem abaixando e ver o que tem lá em cima. Querem balançar e ver o que tem lá em cima? Haahahah. Loren para enxáquê. Cando. É, olha! article. Ah that's what is right. Olha só, mano! 4 tiros para 2, uma doze, tem a refeição do increasement. Oh Brweisado pra que serve o seu robô ser tal um deles? pra distrair diego tem um frasco pra quebrar aqui ó acho que deve dar alguma coisa a remy construiu um robô mais comigo por tudo apareceu sim quebrar frasco quebrei e me deu uma coisa azul tá vamo... ele já ta um ali na missão aqui coisa azul é pra carregar sua... sua ult nem sei o que é isso vamos nos separar turma o rb mais lb caramba tá falando sério ah tá não usei nenhuma vez ainda tem nuvem vermelha aqui vocês querem ir querem pegar o bicho vermelho aqui pai eu não eu to sem munição naquele bagulho ah eu acho que vem você avisado se não eu vou ter que pegar a arma aqui tá lá no meu... minha bicho de arma eu to com preguiça cara eu não usei nenhuma vez ainda o LBRB que será que faz? especial ó mas é pra baixo não pôde gasolina ó J1 ó J1 ó é pô lembra que tinhamos em cima do telhado fica ligado hein antes a gente morreu aqui é verdade o cinema fica adiante o cinema fica adiante é um cinema é um cineminha é um cineminha a gente vai ver a filmagem que a gente pegou cara que gráfico bonito cara que gráfico bonito o dia e hoje algum mudou pra caramba lembra quando uma tempestade fez faltar luz na metade do filme e a origem dos homens lagosta era isso que era pra eles terem mostrado no lançamento antes de mostrar isso aqui tava bom demais tá bonitão vei pô cheguei no cinema pô se vocês acharem uma caixa de diminuição me avisa eita caralho tá o que? os vampiros? ah ainda não não entendi nada agora acabou era colocar a fita pra rodar né é a gente tem que ativar a luz acho que era no porão acho que era no porão porque a gente vai subir aí depois é aqui no porão já fez essa missão Luiz? já acho que a gente vai pegar uma lâmpada pro brisada é nível 50 no jogo não sou nível 10 ah então é noob ai ó tem uma chefona aqui aqui dentro lá em baixo pô o bagulho que que ta acontecendo aqui velho fez uma esfera roxa bicha toma essa onde é que é o boss? não sou meio nada hein toma uma esfera roxa aqui onde eu tô literalmente nem eu tô vendo ó o Diego tá aqui tem uma esfera roxa aí pra você também Diego cadê o blizzard? não é que é o porão é aqui ó vem me segue você me viu aqui ó aqui ó aqui no final da corrida ah acho que o brisada acionou alguma coisa ali embaixo é a chefe que tá lá cara bate que deu aí bate que deu aí eu não posso não me nascer eu não vou foi ó conquistinha velho tô fazendo um monte de conquistinha isso aqui ah eu pego o item dela aí ó caralho cinzas do vampiro ah esse eu não quero eu quero reaproveitar ó chave do freezer de Everton caraca dois mil de dano pato que isso o que é? eu reaproveitei um bagulho de dois mil de dano? não ah tá viu que ganhou um negócio de dois mil de dano aqui opa caixinha aqui como é que você entrou aqui ah olha velho tem tudo aqui dentro provisões cara tem tudo nisso aqui velho sai Diego deixa eu pegar as paradas calma filha sai brisado ah um brisado velho eu buguei achei que a gente vai pegar uma topoqueira também eu acho cara não era nenhum de vocês dois eu tô bugado uma o que? eu buguei que pokeira me dão um soco aqui pra ver se eu descubro tô preso vocês me prenderam vocês me bugaram vocês dois tranquila tranquila mais um pouquinho aí já tô quase aí saiu saiu hum que bom oh seus viados vocês me bugaram o que que tem aqui? nada eu acho tem perfume ó cheio das caixas pô eu lembro eu lembro que a primeira vez que eu joguei eu pegava uns negócio vermelho tipo um coração vermelho não apareceu nenhum cara cadê os corações vermelho brisado? cadê os corações vermelho brisado? pirineu tô ficando sem estaca eu eu não tenho nenhuma estaca eu não tenho nenhuma estaca tá ó já achei a missão já qual que é a missão agora? não é pôr o vídeo pra funcionar? é é ali em cima aí eu vou ficar eu vou ficar eu vou assistir aqui debaixo assiste o pot twist aí cadê? cadê? Diego ah gente tem que votar lá vota lá brisado você tá mais perto cadê pô? o brisado tá indo aí tem que votar ah tem que votar é não não é? ah lá o brisado votou ah os três tem que votar? tô indo aí é subir na escada né acho que não hein tá aparecendo aqui pô vote são necessários todos os jogadores mas é onde que vota isso? é só chegar aqui ó eu cheguei agora ah agora tá ficando chato vamos ver a historinha vai essa bandida coisa ó o pot eu vou lá embaixo foi aqui onde tudo começou não foi Aleria? a sombra do patrão e hoje eu achei que tinha acabado teste de amostra do linear 90 20 de agosto de 2021 cobaia falecida e sanguinação devido a transfusão de sangue intravenosa e a maracinosa inteira o crônico esse joguinho a gente vai longe e? duas horas se passaram depois do procedimento vai longe a gente começa a jogar vai longe ah 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 vcs ah 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 ou Eu nunca, nunca me senti tão vivo, nosso objetivo se concretizou, temos a chave, temos a chave da própria vida, tudo pertence a mim, tudo. É, com certeza. Ó, começou o bagulho. Volte pro posto bombeiro, vai pegar a viagem rápida? A clínica? Ou a gente vai tentar alguma coisa aqui perto? Volte, ó. Já pegou viagem rápida? Vai ter uma viagem rápida, né? Aham. Só apertar o start e segurar. Tem um esconderijo aqui perto. Agora já era. Então tá bom, tô voltando. Do mundo pra ficar. O joguinho massa, velho. Caralho, energética é foda, velho. O joguinho tá massa, velho. Tá massa, tá massa. O joguinho é massa pra caramba. Dá, dá pra jogar de boa até zerar. Com todo mundo jogando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Hum. É isso, velho. Tirando uma sprint aqui. Sujinho, ó. Bombeirinha porquinha. Minha filha tá lá fora. Eiii. Eu vou lá embaixo, lá. Mesmo que seja pra enterrar. Subi daqui. Numa cidade. Dominada pela frente. Pfff. Tá tirando umas prints. Deixa eu ver. Cadê o Diego? Ah, eu tenho que reabastecer minhas armas, cara. Ah, agora sim. Vocês vão botar lá em cima mais uma missão? Por que esses caras desceram a escada? Aposto que consigo botar isso pra funcionar. Talvez dê uma cara mais normal pro lugar. Ah. Olá. Ô, maga. Vamos botar uma missão lá em cima. Vamos lá em cima mesmo. Vamos lá, vamos lá voltar. E aí, qual? Vocês voltam rápido, hein? Seitas. Temos seitas agora. E a reverenda, a reverenda gótica. Digo, sabia que tinha gente fazendo coisas estranhas pela cidade, mas agora estão sacrificando os vizinhos pra aqueles monstros horrorosos. Como se isso protegesse eles. E agora estão se uniformizando e dizendo que veneram um nefasto? Isso tá tão bizarro? Vocês têm certeza que na tela de vocês não aparecem umas manchas de sangue? Não. Já não bastavam os monstros. Isso consegue ser pior. É assassinato. Tão matando os seus amigos, os seus vizinhos, as suas famílias. A seita tá transmitindo uma armadilha da estação de rádio da cidade, mandando pessoas pro estaleiro. Precisamos acabar com isso. Acorda. Peraí, peraí. Peraí. Equipa DECT Catch Records. Esse é o nosso... É a rádio lá que fica lá na Noca. Eu já reabasteci. Eu tô bem armado. Ali, ó. Construindo transmissão. Vai pegar viagem rápida com algum lugar lá perto? Não. Acho que não tem. A gente tem que começar a abrir os escondidos pra ter viagem rápida. Ó, tem um ninho de vampiro. Destrui esse ninho para neutralizar a área de influência aqui, ó. Isso. Vamo. Vamo nesse aí primeiro. Vamo ali ou não? Antes de fazer a missão? Isso. Antes. Vamo. Vamo. Ô Diego, vem aqui um pouquinho. Volta aqui. Vem aqui e dá uma... O Diego, tiro e bota de novo. Ia ficar agachado aqui só. Não, não vamos fazer print, mano. Vamo jogar. Vamo do lado, porra. O Diego, o ícone tá bugado. Tira. Tira e bota de novo. Esse. Oxi. Ele fica em cima, mas não fica em cima, ó. O ícone. Ah, tá. Aí. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Pô, mas eu tô impressionado com a qualidade desse jogo aí. Cara. O Diego, vou confessar aqui. Eita, mas tem uma aura azul aqui, cara. Tá sentindo isso, prima? Tudo ficou meio... Nossa. Ah! Ah! Tô perdendo mais. A seguinte, cara. Tô perdendo mais, velho. Tô perdendo mais, velho. O que vocês fizeram? Ainda aí. Anda aí. O que vocês fizeram? Vocês me levaram pra morte, velho. Vou entender que ficou o bagulho aqui. Isso é engraçado. Descate. resolve Canocidade? Me levaram pra morte, velho. Eu escapei. Sai que os caras aqui . Caramba! Vamos nos separar, turma. Hoje a poléria é muito boa. A gente aprendeu a fazer uma coisa. Os caras têm que aprender a fazer igual as armas. As armas deles. Nossa. Exato, tem uma superfície. Vai passar, Reni. Eu te ajudo. Por aí, velho. Nossa, valeu. Acho que ele pede proposta pra gente, não por aí, né? O que que tinha aqui dentro dessa redoma ali? Era um negócio vermelho. Do... Ah, mas é essa redoma azul aí que é tipo... É a redoma do Ninho. É Ninho. É o Ninho, pô. Ah, é aqui? Ah, tá. Ah, é aqui. Ó, primeiro tem que ter um negócio vermelho lá. Acho que tem algo lá embaixo. Tá com o negócio aí ou... Não. Obrigado. Sobe! O que? Vai dar merda. Eu coloquei um negócio pra você pular aí que você chega mais rápido por cima. Brizar, qual que é o seu poder aí? Esse jogadorzinho vai o quê? Ele cura. Você ainda tá me curando então, velho. Porque é o ultimate dele. O que é isso? Eles tão level alto pra caramba. Nossa, esse aí quase... Eu atirei nele quase no online dele. O... 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 Como é que vocês conseguem além das três armas mudar pra outras armas? E isso é? Eu só troco aí. Não, eu só consigo trocar entre três armas. Como é que vocês conseguem pegar outras armas tão rápido? No menu 1 você clica na arma... Troca de arma. Entrada no menu, né? Eu achei que tinha um jeito de trocar mais rápido. Não, porque, por exemplo, eu tenho um bagulho lá da luz pra matar aqui, mas eu tenho que ir lá no menu e trocar de arma, velho. É a hora. É a Medusa o nome? É. Pô, faz aí o bagulho. Aí eu taco, a estaca aqui, ó. Caramba, ele sabe soltar a luz pra ele. Ele tá de fuzil aqui. É, tem que ir lá. Eu não consegui entrar na casa. Por que que não dá pra entrar? É onde? Aqui, ó. Entrar. Pra mim, deu, velho. Ah, eu acho que é tipo um chefão aqui, não é não? Ó, entramos aqui, ó. Cursou a conta e risco bem humano. Esse chefão já vai ter um monte de bicho. E aí... Ah, agora que tem um coração. Mas em que revolver a gente acabou se metendo, Bribon? Que que é? É, vai parecer um coração vermelhão grandão. Bom, a única alternativa é entrar e não ser. Ah, vai morrer, Deus. A gente vai ter que ir matando os vampiros que vão acercar. Estuprar, não fizer de bicho. Exatamente. Eu acho que a gente se fuderam. Os vampiros nos postos. A gente mata eles. Sempre vai ter uns vampiros que dão tipo uma torreta, tá verdade? Eles foram em cima dos postos. Então, esses que são chatos. Esses que mataram a gente aquela hora, ó. Concentramentas. Cuidado pra eles não verem a gente, cadê? Eles soltam um bagulho lá que faz a gente pegar fogo, tá bom? Ali. Ele é guardado a estaca. O Will gastando a estaca. Caramba! Ô, não fiz ela pra ti, mano! O que tu veio pra mim? O que tu fiz pra ti, desgraça? Ai, Deus! Eu colhei a gente. Que que ele segue em você. Oi, que maldase! Caralho! Não vou dizer que é tua cor, não. Que maldase, BB. Vem pra cima de mim na maldade. Eu achei que alguém tá precisando de vida aí. Eu tô com dois. Tem duas vidas aqui dentro de uma caixinha. Eu não sei se funciona pra você. Essa é a parte que a gente se separa e todos morrem. A Layla falando. Olha uma pira ali na frente. Ai, mata ele. Ixi, a gente só tá descendo, descendo, descendo e... Começou um build. Pato aqui é perigoso. Por isso que eu tô vindo por último. Eu tô vindo devagar porque você disse que tem aqueles caras que estão no telhado, velho. Eu preciso a voz. Olha o cinema aí de novo. De novo no cinema. Tá o mesmo nome, ó. Overtown. A gente vai ter que pôr o filme de novo. Vamos ver. Não sei. É, eu acho que sim. Vou pôr o filme lá em cima. Cadê você aí? Ficou subindo aí. Cadê o emprego? Como é que entra aqui? Ah, tá. Capa, capa, capa. Ó, a tela abriu pra outra. Viu? Ué, cadê os caras? Ah, abriu um portal. Tem um portal. Tem um coração aí. Tem um portal ali, Diego. Tem que ser coração. O que será que tem do outro lado dessas conexões? Boa lá, velho. Ah, tem que destruir cada ponta da veia do coração. Tô que destruir isso aqui, ó, gente. Ó lá. É. É. Mate, mate. Mate as veias. Antigamente você tinha que matar, velho. Não era só desvincular, não. Tinha que atirar pra matar. Agora cuidado. Tinha que atirado. É, eu atirava quase a destaca. Tinha que atirar. Agora é desvinculado. Era bem mais difícil, velho. Hora de partir esse coração. Olha lá, atira. Nossa, os cara facilitaram pra caramba, Diego. Saiu alguma coisa brilhante do coração. Os cara facilitaram pra caramba, Diego. Bem mais difícil. Não. Melhor da porta. É, dá pra gente lutear. Bora, 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 bora. Tem que... 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 Tem que destruir esse negócio. Tem que destruir esse negócio. Tem que... A gente vai ser teleportado quando for destruído. Eu vou fazer isso. Tchau. Tem que... Esse lugar tá desabando. Esse negócio vermelho. Onde tem sangue vermelho? Essas barreiras parecem frágeis. Mas a gente tem que ir rápido. Verdade, velho. O cara mudou pra caramba. Caralho. Olha, Diego. O que você falou do posto aquela hora, ele é perto do cinema mesmo, né? Porque a gente tá no posto. É. Caralho. Sobrou aí. Dá pra sair tentado. Rápido. Por que vocês estão indo embora assim mesmo? Agora? Olha, os caras não deixaram... A gente não tinha nada, velho. É parada. Caralho. O jogo é bom, velho. Oh, vocês viram. O jogo é bom, cara. Só que tem uma coisa, velho. Subimos de nível. Ó, fuga bem sucedida. Só que tem uma coisa, Diego. Que facilitaram essa parte que não é prisado. Não era fácil assim, não. Era bem mais difícil. Não dava nem tempo de lootear. Sério? É. E você tinha que... Não era só desvincular. Você tinha que matar aquelas paradas lá. É. Tinha que atirar nelas. Demorava um tempão. Tá, e agora? Agora a gente vai pro chefão. É, mano. Aqui em baixo tem uma missão ali, ó. Encontra o kit de conserto da pipoqueira. Ali, ó. Lá, ó. Lá no J1, ó. J1. JBL. JBL. Aí, ó. Esse J3. Tira... Tira esse J3 daí, brisado. Você colocou aí. Tem que tirar. Que é o de vocês aí. Não sei. Entendeu? Foi mal então, brisado. Dá pra gente ir ali no... Apego, cara lá na frente. Ixi. Olha lá os caras, ó. Ih, só tô com ela barulhenta, velho. Ô, bicho, tá comigo então. Aê! Esse bicho é... Pô. Ô, quando vocês querem trocar de arma além das três tem que entrar no menu mesmo. Não tem um lugar mais rápido aí não? É. Tipo, deixar apertado o Y. Não dá, né? Não. Depois deixa apertar o Y. Vamos ali no esconderijo aqui, ó. carrossel, vamo vamo bora no esconderijo, eu quero ver quanta de munição essa arma aqui que eu aguento eles tinham que criar um carrossel de armas pra fazer mais rápido a parada é pra ver quanto que tá de munição a gente já liberou o esconderijo ah esse esconderijo já era liberado achei que a gente tinha que liberar ainda puta, tá ficando caro bem mais caro a munição o meu tá 1300 ainda é porque de certo gastou muito o utilizado não cuida nem da própria munição não, tá caro bem mais caro mesmo o que eu recebendo é que dá pra upar tá ligado vocês estão comprando esses achados e perdidos aqui gazu, essas coisas não, mas é bom comprar alguns então, é aqui ó, vem aqui que tem em estoque mas é caro não, 750 cadê? aí, nesse lugar aí ah, com a riverenda é cara eu nem conheço a riverenda ainda eu cresci aqui eu tô feliz de ver as pessoas se ajudando valeu por ter ajeitado esse lugar eu tô feliz de ver as pessoas se ajudando pô, mas tá caro bem mais caro isso aqui véi se eles são não sei porque esse lugar é seguro diferente de quase toda a cidade o patô é velho japonês aqui a velho japonês? npc? eu vou tirar foto de npc pra comparar com os jogos da sony mas como você vai comparar esse aqui com o jogo da sony ah, esse aqui dá pra comparar com o spiderman do morales lá em ganha em ganha em, ganha fácil primeiro que o olho dela tem reflexo lá no spiderman do morales os olhos dos npcs nenhum reflete tem o mais pistola que eu talvez gostaria de tentar tá bem melhor que o do spiderman vou tirar uma print ué, que que não dá pra fazer isso ai? e aqui é game play nada de nada no foto mode é in game mesmo em game bro como diria o os caras da fazendinha em game bro ah, a missão agora mudou lá pra cima, ah não tem missão ali também caralho tem uma missão, eu tô curioso dos civis eu acho que eu tô curioso dos civis eu acho que eu tô curioso dos civis é melhor eu nem usar o civis aparecer não, eu tô aqui fora só ah, a missão do refúgio ô Diego, volta aqui pra baixo tem a missão do refúgio a gente não fez não, mas tem três missão no mapa ali ó mas tem três missão disponível no mapa ali ó sim, mas eu tô falando assim que tem a missão do refúgio que dá XP eu lembro que o Dio falou a missão do refúgio dá XP cada refúgio tem uma missão, obrigado? é, faz aí então a missão do refúgio tem suas missões aqui é pra cima vamos descer lá então vamos fazer o Dio sem refúgio aí no final tipo aí no final você luta com o boys e libera a área aí a área fica segura ah, entendi subchefe vampiro ó a gente vai matar o subchefe agora ó eu votei aí subchefe 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 eu votei, mas parece que não votou não é, só você precisa votar e o resto do civis fica aqui só então beleza bora subchefe vamo matar o subchefe subchefe é bom que isso aqui dá XP aumenta XP level e a área fica segura tá ligado? ó é aqui embaixo ó ó é aqui embaixo vamo lá vamo lá vamo lá escureceu hein galera agora tá mais perigoso eu quero que vocês vejam o sol o sol escuro tá ligado? o sol ele fala com você só tempa aí vamo ver essa parada ainda eu quero ver é mais falar mais fácil que que é isso? ó tem um cara ali tem capida o cara já viu a gente já morreu também deixa eu recarregar a Igreja Unidos em Cristos de Redfall a Igreja Unidos em Cristos de Redfall nih, calma ei ô ô ô tota hi desired tem um carinha ai em cima eu vou subir lá para pegar ele tá aquilo ali já ah tá nossa já matou? obrigada você é demais não ta forte morreu 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 isso a Igreja Unidosão em Reino em Cristos e Rei Não, não sei. Eu acho que é... Demônio mesmo. E... Eu acho que eu matava o tempo que eu quero ver. Oxi. Caraca, jogou com o pé. É isso, viu? Que bom, velho. Que joguinho massa, velho. Pô, tem um negócio pra quebrar aqui, se vocês quiserem depois. Que brisado. O pessoal lá me falou que lixo. Eu vi gaúcho. Aparece só pra mim ou pra vocês também? O que? Cristal pra quebrar. Isso aí é normal. Vai sentir uma picadinha. Peraí, 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 peraí. Pra curar. Eu precisava disso. Vou meter a... Vou meter a luz UV. Bora. Calma aí, calma aí. E aí, porra. Caramba, tira o dano pra caramba. Já, já. Tinha que veneno a área. Tinha que veneno a área. Tô congelei ele, galera. Tô incapacitado. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer aqui. Congelei, porra. Caralho, já foi, já. Puta merda. Vocês mataram, cara? Eu tô incapacitado. Eu também vou morrer. Não, porra. Pô, mas nada do outro maluco ali. Pô, eu levantei. Valeu, brincado. Pô, quem foi que fez isso? Brisado, hein? Ele é um Master. Onde, onde, onde? Cadê? Onde eu tô atirando aqui na porta. Ah, mano. Meu, na moral. Alguma coisa que o jogo ele não... Não adianta, velho. Aqui, onde você matou esse bicho aí. Entra nessa porta. Caralho, é muito lento. Entra nessa porta onde você matou o bicho. Vai. Tá envenenado, Fadon. Eu vou morrer. Ah... Usa o V. Ah, manda um robozinho aqui. Manda um robozinho. Eu tô sem munição. Eu tenho até o que eu tô carregado. Caralho, mano. Obrigada por arriscar a vida por essa cidade. Roda, foda. Não deixa eu cair, não, galera. A gente subiu de nível. Isso, Frisado, meu herói. Terra, descansa com o meu herói. Frisado, de novo. Frisado, de novo. Que que deu, hein? Não, é porque eu tô dentro de um vermelho. Eu nem sabia que o vermelho matava. Aí eu logo consegui. Beleza, obrigado. That's all my hero. Bem melhor. Se brisar, é foda. Por que tá vermelho aqui dentro? Tem que brisar ali, ó. É, mas tem que saber aonde que é. Foi ali que eu morri. Eu morri a todo. Desculpa, velho. Eu tenho o V. Eu tenho o V. Não vou entrar ali a toa. Pô, tá mandando voltar pro refúgio. Vamos voltar? Calma aí. Tá vendo quem tá vendo aqui? Eu acho que ele é na esquerda, mas... Tá vendo alguma coisa aí, Diego? O Diego já foi. Não. Não, acolhe. Aqui está. Olha, o brisado achou a parada. Ô, brisado, tem um vampiro daquele que atira. Tem outro. Ou é o Diego? É o Diego. Ah, era o Diego. Aqui tem outro vampiro. Nossa, brisado rapaz, que menino. E eu morri por causa disso. Acredito, Diego. Tem alguém aqui? O que que tinha aqui? Não tem nada pra pegar aqui, eu acho. É um... Uma maleta. Eva, me encontra em sua casa depois do trabalho. Eu tenho uma coisa que eu quero te dar. Eu quero, eu quero. Só um agradecimento meu e do grupo e tudo que você faz. Não pode recusar. Tô indo aí. Tô indo aí. Não se atrasa. Só um bilhetinho. Ah, mas eu quero, pô. Você não disse coletável pra conquista? Esse não. Ah, e aquele outro que você achou lá, eu deixei passar porque eu morri. Só aquele azul que brilha aqui fica... Ah... Ah, eu morri aquela hora, pô. Se o mundo salvou a gente. Bom, vamos voltar pro refúgio agora. Fiquei postar conto que minha voz não tá saindo a live. Putz. Aí é sacanagem. Perdeu? A voz dele não tá saindo a live porque ele não colocou. Pô, matei o cara no stealth aqui. Matei o cara no stealth, meu amigo. Onde que é o abrigo, você lembra? Tem um... Teleporte aqui. Na nossa frente. Não, mas o abrigo não é longe, nem precisa pegar a viagem rápido. É daqui do lado. Não, bora... Bora tomar aquele posto ali. Como eu. Tá. Mas a gente tem que voltar no abrigo pra bater a missão terminar. Pera aí, meu. Eu... Só queria... Eu que tá dentro da casa. Agora acabou. Tá com um negocinho verde. Espera. Essa é a parte que a gente se separa e todos morrem. Falei rapidinho. Não. Não, não, não. Você faz sozinho. Vamos ficar juntinhos, tá? Vamos lá, vamos lá. Diego, então vamos pro abrigo, eu e você. Você e eu. Onde que é o abrigo pra gente terminar a missão? Você e eu. Pera aí. Eu não lembro. Mas eu sei que é aqui perto, cara. Ah, tem lá, ó. Ó lá, ó. Whisky Chaves no apartamento de Eva. É isso? Não, a gente tem que voltar pro abrigo pra fechar essa missão que a gente fez. Pra liberar a área. Tem certeza? Então é aqui, ó. Viagem pra repúdio. Viagem rápida. Viagem rápida? É. É o abrigo que a gente tava, que a gente pegou a missão, né? Ok. Refugio... 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 Que rispada. Ah, o nome do Refugio, porra. É esse? Eu fui pra lá. Pega a viagem rápida pra Sertivore. Caraca, eu vou aqui no Lodibriano aqui. Mandar um ondinho. Foi pra esse, né Diego, que cê foi, né? Cê é de Rebrick, né? É. Aí. Cês já tão aí? Não tem nada aqui, velho. Não tem opção nenhuma aqui. Então, ele mandou vim aqui. Ele falou, volte pro refugio. Era só um montamento. Só pra comprar... Abastecer então. Pegar... Kit médico. Brasil. Eu consigo pegar não. Comprar. Comprar. Aumentou o preço. Não, tem que pagar, porra. Cê acha que é de graça? Palhaço. Tá. Agora eu deixo no nível 6 os líderes Ah, agora vocês decidem, né, Clarejão, porque tem um monte de missão aí Pode escolher qualquer uma por mim Sendo que a gente consiga bater os inimigos, né, que não seja nível muito alto É, vocês devem ir aqui perto, ó, vou botar um lá, um lá Vamos Aqui, parou, 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 Diego, olha aquela dentadura ali, tá vendo? Tá vindo lá daqueles corvos, vamos lá ver o que que é Vamos lá, vamos lá, vamos lá É aqui, ó Então, ó, tem um vermelhinho aqui, ó, se você consegue achar ele aí Eu tenho um vermelho Você deu brisado Tô aqui na base também, cadê? Nossa, brisado tá lá ainda, velho Um bagulho que é só pegar uma de azul e completar a arma e o cara tá lá ainda Tô testando um prático de sangue aqui, cara, vocês tinham tínhado nisso também Namorada, é? Como vocês se conheceram? O que que é o frasso de sangue? É um negócio que melhora a sua vida, eu tava com os atributos Não sabia que se não, não vai ser em cima Tá vindo aqui, é daí Tá vindo, caralho Eu tô aqui em cima, pô O que que tá fazendo aí? É aí que tá... Tem um boss aqui É aí, ó, é aí que tá o dentadura, tô dando dentadura Vem aqui, vem aqui em cima Vem aqui em cima, vem aqui em cima Tô indo, tô indo, tô indo Calma aí, eu vou dar uma destacada nele que ele vai morrer também É, eu também tô gostado Mas ele vai vir aqui, não cair vocês Tá pulando pela janela, né? Tá chegando Pela janela? Tem, ele tá aí Eu tenho um V aqui Eu tenho um V aqui Quer que eu mando um V nele? Tá bem, ué Tá aí embaixo Ah, tem uma escada aqui, Gil Eu tô ouvindo um barulho aqui Não, mas é lá em cima que tá mostrando, ó Tem que subir a escada de novo É aqui em cima, será que não é no telhado? Ah, é aqui Acho que é no telhado aí É aqui, ó É aqui, ó Bem aqui Como é que tu passa pela janela? Eu tô achando aqui em cima Acho que eu vou tentar fazer um buribon e chamar ele Quem que é esse? Ah, o robôzinho? É Aqui em cima não O Vicente é de 77 Ah, não é que não Ah, mas tá marcando aqui o dente Tipo um dente, sei lá o que é isso aí Mas eu acho que é só a casa É porque tem um vampiro aqui É porque tem um vampiro aqui É Ó É um É um Só um Tá marcado equipei que que isso faz e aí aumenta a vida e aí tem que ver não sei eu sei que eu equipei ele olha ali ó aumenta a velocidade do movimento blá 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 se cada um tem um qual parte que é habilidades equipamento chave chave do freezer de overton ó só para lembrar eu tô com uma chave de freezer de overton tá eu também peguei uma dessa não sei que é isso aí ó eu vou usar uma habilidade aqui que eu carrego mais kit médio aqui ó sangue vampirístico aumenta a vida em 48 aumenta a vida em 102 legal e aí você viu que em cima tem vai ter um negócio chamado progrida para desbloquear um espaço de vestígio o que é vestígio o que é vestígio só deixe de habilidade para usar parece que é o que a gente vai levar de bloquear aí eu tenho duas também e os ataques de jason causam mais dano é esse aqui e agora a gente pode voltar para as missões então quando tiver essa esse dentinho é sangue vampirístico não é ninho alguma coisa é não é um mini chefe olha quanto curvo velho é aqui era para ter um mini chefe eu acho se matou sumiu a cara que ele tinha insumido é que ele não era maldentíssimo queria por alguém agora por aí por aí por aí é ali ó eu acho que é tão bom e esse que ele tem carol com que o jogo ta diferente bonito que bonito que isso? Trovão? o problema da microsoft foi apresentar o jogo com uma cg isso ali matou ta ligado? é jornalista é muito especifico tipo se tu mostrar cg tu tem que mostrar pra eles isso é no xbox né? no xbox né? porque no play eles tão bacana eles sabem que vai vir bomba mas eles passam pano calvãozinho ele vai morrer já já vamos nos separar turma vamos gego já ta bem longe daqui e tem um ninho aqui vei tava luteando ai rapa tem um bagulho em cima ai olha o vagabundo la leila que bom que você ta do meu lado detona ele que você afastou isso martei ele aqui tava o meu trilhado ai pô quando aparece essa esfera azul ai essa redoma ai é porque tem ninho? é ah tem um ninho aqui o jogo começa a travar o cara pra mim ta de possível desde onde vem nossa eles são fortes hein não martei não espiro afaga ai não não Minha vida tá acabando. O problema é seu. Não. Pede pro teu robôzinho te curar. Eu não, eu te curei o jogo inteiro e agora você fala isso. Caraca, sou engraçado. Vem, vem. Não, vem aqui, eu tenho bastante. Eu te curio. Não, não precisa não. Eu tô cheia. Então, eu vou te curar. Se eu não me engano, é aqui o bagulho. Se eu não me engano. TV não quebra. Aí sempre vai ser no porão, né? Ó, tô ouvindo um grito. Ouvi um grito. Vai lá em cima. Calma aí, deixa eu matar ele. Não sei se estão, velho. Se estão na rua. Tá bom, ó. Caramba, se eu não me engano. Aqui é o outro prédio. Olha lá, ó. Aliança de casamento. O meu tá rodando lisinho, velho. Depois da hora que entrou, só deu aqueles bug, né? De olhar pra baixo e depois voltou ao normal. Pô, essa parte aqui a resolução tá perfeita. Me parece que tudo. Ali, ali tem outro, ó. Olha aqui, outro. Outro ninho bizarro. Tá bonito, o jogo tá bonito. Opa, opa, ok, ok, ok. Tem, tem. Que arma rosa, velho. Que arma rosa, velho. Tá sentindo o grisgado. Vem no coração. Pior erro dela. Tem mais um? Ah, chegou o humano. Ah, chegou o humano. O que é isso? Eu nem entendo esses bichos, não era pra morrer só com a estaca. Será que eu consigo subir lá? Cadê esse ninho? Ó, foi nível 13. Alguém sabe onde é esse ninho? É aqui ao redor, perto. Ó, caixa de arma aqui. Eu coletou, eu não sei o que que é. Cara, eu tenho que lembrar de dar um pre-bomb pra distrair junto com ele, parece que ele perde. Eu tô com a mochila cheia, véi. É, vai lá nas armas, Diego. Eu tenho a mão feita. Tô ganhando mó dinheirão. Você é o pock! Com petas de cano duplo... 98 de damos só? Eu nem vi. Deve ser, os dois canos dão 98 de damos, deve ser por isso. Ali na frente, fora da redoma de Doninho, tem uns caras na rua Ah, tô vendo agora Aquele cara chama reforço, né? Entendi Com o megafone Eu te ajudo Eu precisava disso E aí, vamos achar onde é o ninho? Não é no J1 que tá marcado lá, não? Não Deixa eu ver aqui É aí no J1 Vai, liga a luzinha Os caras conseguiram pular Snipe, sniping aqui Tem mais, cara, que isso Eu tenho, eu tenho Deixa que eu gasto o meu Seguro de mirar Ele vai soltar o tiro George Esportivo Weller Tá aqui, ó Todo mundo aí É, ó, o ninho Bora entrar no ninho Quanto bateria eu tenho? É 6 Trans e sanguíneo Trans e sanguíneo Guardiões do coração É, o sentinela são aqueles que ficam no alto Esse é o que eu Que eu não gosto, cara Começou mal essa agonia toda Tô vendo de bagulhinho Esquisito Dá pra quebrar isso aí? Não, só pegar O Diego podia ter pego um kit médico E usado um E eu não peguei Nossa, o bicho é forte, cara Eu acho que eu não tô aqui passado Estavam dormindo, né Eu morri, 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 morri Caralho, morri Aguenta mesmo Eu já, já Cheguei, passagei Cheguei Eu precisava disso Tem um vampiro melhor aqui Nossa, essas 12 As 12 desse eu vou fazer Nossa, que cara é só Nossa, eu morri de novo. Nossa, é que o nível tá alto. Poxa, de verdade. Pior arma que eu peguei. Cai. Vou matar você, Prisato. Aqui na entrada. Aqui atrás, galera. Tô com a zunha no meio. Tô com a zunha no meio. Ainda não tô morta. A doze é muito ruim, gente. Só lamento. Tem que ver aquele negócio de poder, né? Tem que ver o poder dela. Cara, essa arma aqui é horrível. O cara usa uma metralhadora. Olha lá, o carinha ali. Vocês não viram o carinha, velho? Vamos nos separar, turma. Vou pegar a albinha dele aí, o negocinho azul. Pra recarregar o Bribon. Quase que ele pegou você, Pé. Desprevenido. Tô falando sem munição, né? Sem munição, sem cura, sem nada. Cura eu tenho três, né? Minuição tá acabando. Mas daí é só trocar as armas. Nossa, fácil, fácil. Quase eu cair só fora do mapa. Nossa, fácil. Nossa, fácil. Vamos usar o sniper de longe, Diego. A gente que tá mais fraco. Deixa eu dar uma explorada pra ver se a gente tem alguma coisa pra... ...não... ...não... Nossa, morri. Morri. Ah, tá frio. Meu Deus do céu. Não, você não pode morrer. Não, você não pode morrer. Não, você não pode morrer. Ah, tá. Ah, tá. Não, você não pode morrer. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Trai esse aqui pra perto de mim. Deixa eu... Cadê o brisado? Ele disse que ele caiu. Tô lá atrás. Tô tentando capacitar algum dele. Tá aí. Ô, Diego, eu tô com a UV. Nossa, o brisado tá lá na frente. Eu tô com a UV, Diego. Eu vou com a UV. Eu Capri desculpa. Novei eu dou um tiro aqui. Clases mãe de Deus do céu. Caramba, mas eu dava. Ele tá brigando. Porrei já. Às f septas. Parei. Aos fôsweings fedados. Ah什么. Parece que eu demorei mais até a hora pra morrer. A gente está acabando já velho, a gente está indo para o saco já A 1000V eu acho que eu já gastei quase tudo também A 1000V eu usei ali junto com o Diego, deu certo É Eu acho que a gente tem esse ninho, a gente está muito fraco A gente está bom agora Acerta você mesmo A gente está voltando A gente está voltando Sem habilidade de cura e totalmente A gente estava voltando, o brisado voltou aquela hora O jogo está bonito né Diego Aham O que é isso? O que é isso? Esses gritos Ah mano Que nojo disso aqui cara O que aconteceu? Pelo amor de Deus Ele está vivo ainda Não A habilidade do jogo me jogou para baixo da ponte do nada Bugou, meu boneco bugou e começou a cair Você tem live o brisado de cura? Não tenho Eu curei ele lá Nada Tem mais Tem mais O robôzinho do brisado não cura ninguém O que é que serve ser robôzinho? O que é que serve ser robôzinho? Está carregando ainda Caraca, eu já preso vocês várias vezes com essa porcaria Ah Cala puta Isso aqui Cuidado ali O que é onde tem que ir? Ainda está perdendo tudo Munição Clive Esse é o meu Olha, chegamos Chegamos Ih, tem um chefe Ai Deus Acordei ele Tô com o chefe, cadê? Opa Caralho Acabou tudo as minhas balas Now you community Ah não 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 Merda! Cadê Cadê dessa Incredible 케 quebra isso aqui pra ver Quebra Por isso disso, um coração é meu Fique no coração primeiro, desprezo de você Ó, tá lá em cima ainda Kit de cura Tá lá em cima Vou subir a escada mesmo Se acharem kit de cura, munição, sempre me avisem, tá? Que eu tô sem nada Eu também, tô sem nada Eu caí do gelo Ah, me dano, caí do gelo Hum Fudeu Diego, só tá nois doido A gente vai caí logo essa bola, cara Eu odeio ativo, eu odeio todos Diego, achei que o munição tem sim Tá lá em cima Também Aí embaixo tá aqui Vem comenta Não, não, não Vamos ficar junto Vem comenta pra cara Esse jogo é... Curaçao é nosso Ó, tem um bichão pro teu lado esquerdo Ah, não ainda não Vem com teu lado esquerdo Pelo do seu lado esquerdo E aí Oh Meu Deus Que merda Não Não Deixa eu morrer Ah Cadê esse vagabundo? Vai lá Atire enquanto eu te dou Cadê esse vizinho? Cadê esse vizinho? É um vizinho que é tipo uma hipotéia É, que brisa Uma mulher Uma mulher A gente vai ter uma camada Isso, isso, isso Ah, eu tenho nada Eu tenho um vizinho Ah Eu caí Agora fui eu que caí Eu também caí Não dá velho, é impossível essa parte A gente tem pouca munição A gente tem que enxergar muito mal aí Se não tivesse caído dava pra cair Vizinho Vizinho Convidado, hein, cara Ah é Ué Ele mandou o convite Só que nem deu tempo Deixa eu ver como é que tá aqui Vixi Ah, o meu... O meu V melhorou O meu V melhorou Aqui Vai faltar o meu V melhorou O que é que é que é que é que é que é Tapa mirada Olha ele tá triste, coração O moleque Já ta chocando lá na ponteira, velho Vamos lá de baixo, lá pra fazer os... Os bagulho O que é 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 Parece que voltou as munição, velho Ah, gente, o jogo fechou. Ah, que beleza. Nossa, que bizarro. Ali, olha a caixinha, a caixinha. É isso aqui que a gente veio gostar, né? Vamos ver, ó. Pode pegar, eu não quero pegar. O que eu quero? Não quero lutear lá. Pô, é um sangue vampirístico, Diego. Pode pegar, eu já tenho. Ele aumenta de vidro, 110, que eu vou ter equipado. Ai, esse troço de vidro parece prazo agora. Como a senha de ver lá dentro? E agora? Ali, ali, ó. Falou de ti, ali, ali, ali. Pô, ô, Diego, eu usando o V e você atirando deu certinho, né? Ah, ah. Nossa, uma arma verdinha. Ah, nossa. Ó. Ah, caralho. É, é lute pra caralho, hein? É. Uou. Olha o que eu peguei, que engarado aqui, velho. Que massa, velho. Aparecendo umas armas, mas eu não consigo me pegar porque eu tô com o cheio. Eu tenho que ir lá e... Nossa. Achei a porta aqui, ó. Todas armas que é ruim tem que vir. Vem aqui na porta, caralho. Vem na porta. Eu morro, se eu não for. Não sei, não desce. Ah, eu vou embora. Ah, não deu nem tempo pegar a arminha, não. Ah, tem que ficar vindo. Eu vou destruir tudo que é cinza. Eu vou destruir. Eu peguei muito de coisa. Mano, eu peguei um... É um pato de um, né? Coisa, velho. Meu Deus. O que que tem aqui fora que tá gritando? Ó, o brisado. Peguei um monte de coisa, velho. Pô, tô com o meu inventário cheio. Olha só, velho. Meu Deus do céu. Eu peguei nada. O brisado se fodeu. Essa aqui, pera aqui. Ah, vai ficar... Tá bravo comigo? Fica bravo com o Diego, velho. Ele que pegou um monte de coisa. Não tem que ir nada também. Ah, ele tá bravo aqui comigo, velho. Tá pistolinha aí, velho. Vem, vem com o tetinho, então. Vem. E agora? O que a gente vai fazer dormir? Ah, eu vou... Ó, a gente vai mudar um tempinho pra sair fora. Mas eu vou continuar... Acho que eu vou lá jogar alguma coisa. Ó, uma habilidade, ó. Fica salvo, né? Um monte do Diego. Fica, fica. É pra ficar, pelo menos. Sim. Nossa, brisado. O que você voltou cheio de chiado aí, velho? Eu vou pôr um esconderijo aqui perto pra ver se salva, tá ligado? Qual que é o nome do esconderijo? Mais perto que tinha ali. Aí salva. Nossa, olha quanta missão abriu. Amarelinha. Abriu o cinema Overton. Abriu o controle de transmissão. Cara, eu só sei que eu... Quantos que eu fiz? Deixa eu ver quantos... Ô, eu fiz quantos G dessa porra, velho. Velho, 164 G, não tinha nada. Não, mas peraí. Gente, no mapa de vocês as missões estão aparecendo tudo de novo. As amarelas é as outras coisas, ó. Não é o que a gente já fez? Ó. Não, cara. Ah, é verdade. É missão nova. Tem uma aqui pertinho, que é o Cinema Overton. Encontre o kit de conserto da pipoqueira. Ah, a gente não fez esse ainda. Não vamos fazer esse aqui antes de dormir? Ó, o Diego já viajou pro abrigo. Ele tá no abrigo, se é de... Hoje eu vou sair, eu tô agoniado pra testar os outros jogos, velho. Não, vamos lá. Caraca, eu vou sair fora, né? Amanhã a gente joga pra vocês entrarem, amanhã não joga, pô. Não, isso aqui tem que jogar assim, hein. Todo mundo junto. Aí que é massa. Só entro depois da ideia. É, mano, é bem melhor. É bem mais divertido. Porra. Pra mim, o jogo foi feito pra isso. Espera aqui agora. Caralho, duas horas já, velho. Batendo meu recorde aí. Fala de mim agora. Boiola. E você vai ficar mais ainda, que você vai ver os jogos, né? Pô, e eu tomo energético, bate um baque do caralho. Hoje não bateu. É igual o Mr. Bean. É igual o Mr. Bean quando eu tomo energético. Eu vi o Mr. Bean quando bate o sono. Bicho, só apaga onde ele tá, tá ligado? Pega e dorme. Ó, a serpentas está auto-sessando. Manhã é só no sábado. Hoje é sábado? Então, pô. Qual mais? É, não é mais, meu amigo. É domingo. Pô, lembra, Diego? Ai, Spider-Man tem um sistema de física de músculo. Eu tava olhando ali o bumbum da menina ali. Ih, tava tudo bonitinho com o músculo fazendo certinho, tá ligado? É, o único sistema de músculo que tem ali é o sistema de músculo do cú dos fonistas que pisca com essa bosta aí. Ai, cara. Tá louco. Ó, Diego, não joga mais enquanto não for com a gente, tá, viado? Não, com certeza não. Tem o mundo e a gente não avança. Mano, que gráfico foda, velho, no 6X aqui, mano. O Need for Speed. Eu não tinha nada agora que eu tava com uma... Caralho, esse negócio pra mim é que apelão e o Diego fechou o jogo. Perdi o bagulho. O que você perdeu? É ruim, tem bom ou não? Bom, bom. Ah, enfim, rapaz. É o Zorak, ah. O Zorak, ah, tô fechando o Zorak. Ah, o cara, ah, o Diego fechou o jogo. O gente pãozou um arco. O Diego fechou o jogo. Opa, NBA, vamos pra NBA. Baixa o NBA, filho. Eu tô transmitindo ainda. Deixa eu ver aqui o que é o jogo que eu posso colocar enquanto eu transmito. The Division. Ainda bem que eu tava escolhendo o jogo e ninguém escutou isso. É... Eu vou me encerrar por aqui a transmissão. Falou. Manda um tchau aí, galera. Tchau. Tchau. É, essa aí foi a minha parceira aqui de jogo. A negrinha. Fui. Teu cu, Viastra. Ai, como é que... Tchau. Tchau. Tchau.